Vamos falar agora sobre a agricultura familiar? Porque a SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar do Piauí, vai fazer o pagamento de mais de 49 milhões de reais do programa Garantia Safra, pagamento esse referente ao ano agrícola de 2022 e 2023. 49 milhões de reais. Este é o valor pago para famílias afetadas com a perda da safra em pelo menos 30 municípios do Piauí. Lá em março, a Secretaria da Agricultura Familiar do Estado já havia divulgado uma lista com 48 municípios beneficiados com o programa Garantia Safra. Esse programa é prioritário porque ele atende, em situação de emergência de perda acima de 50% das lavouras de milho, feijão, algodão, uma renda mínima para agricultores familiares que estão inscritos e aderidos ao programa. O benefício é pago aos agricultores familiares que tiveram perda na safra e solicitaram o valor junto às prefeituras de cada município. O valor que será pago é de 1.200 reais e pelo menos 20 mil famílias serão beneficiadas com o programa. Esse benefício é em função de que, durante o período lá do ano agrícola de 2022 e 2023, foi detectado que eles tiveram perda superior a 50%. Então, eles vão receber esse benefício, ele é recebido através do cartão social, com a mesma data de programação que recebe, por exemplo, o pagamento do Bolsa Família. E aí, no período identificado que cada família tem para receber, vai ser pago esse valor de 1.200 reais por família. 1.200 reais por família faz uma diferença principalmente para aqueles agricultores, são pequenos agricultores que tiveram também grandes percas por conta de pragas e também por conta das mudanças no clima.